Será que os pacotes da Urb do Hotel Urbano são confiáveis? Tudo que é barato demais, a gente já desconfia, né? E tem que desconfiar mesmo. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo pra você. Ei, galerinha viajante, o meu nome é Carolina Cateta e hoje eu vou falar se esses pacotes de viagem baratíssimos da Urb que a gente encontra pela internet são verdadeiros, se são confiáveis e vou explicar tudo pra você, vantagens e desvantagens. Então já fica aqui nesse vídeo e bora conhecer comigo. Primeiramente vamos falar como que funcionam esses pacotes. Você já deve ter visto aí, eles vendem pacotes com aéreo, com hotel por um valor, gente, surreal. Sim, muito, muito, muito barato. Porém esses pacotes não são pra todo mundo e eu já vou explicar o porquê. Aí eles vendem esses pacotes super baratos e claro, gente, tem que desconfiar mesmo, né? Hoje em dia a gente tá numa era aí de vários golpes e várias fraudes na internet. Então a gente tem que ficar atento a tudo que tá muito longe da realidade. Por mais, eu ensino aqui vocês a cotarem passagens baratas, seja com milhas ou com dinheiro mesmo, a procurar hotéis baratos. E mesmo assim o valor às vezes, né, na grande maioria das vezes, não chegam aos valores de lá porque eles têm os valores assim muito, muito, muito em conta mesmo. E por que que isso ocorre? Bom, primeiro, eles devem ter alguma parceria, né, gente, com hotéis, com companhia aérea, onde eles devem comprar aí de grandes lotes pra poder abaixar bastante esse valor. Eles também podem abaixar um pouco na própria comissão deles, no próprio lucro deles, pra o quê? Pra fazer marca, pra fazer nome, pra fazer esse dinheiro rodar. Às vezes eles ganham mais na quantidade do que, né, se eles pegassem menos clientes. Então eles pegam bastante clientes e eles acabam ganhando na quantidade. Isso pode ser também uma estratégia de marketing pra levar a marca, né, e poder popularizar o nome aí. Porque aí depois que a pessoa já viu que é confiável, que a pessoa gostou, o cliente sempre retorna. Mas enfim, é confiável ou não? Sim, gente, é confiável. Vocês viram que eu acabei de falar o porquê que sai mais barato. E ainda tem alguns outros pontos que eu vou explicar aqui. Mas ele sai mais barato por esses motivos que eu falei, por essas estratégias que eles devem estar utilizando. Porém, por que que não é pra todo mundo? Vamos chegar aí nesse ponto, que é algumas das desvantagens de você viajar com a URB. Primeiro, que as datas são bem pra frente. Você nunca vai comprar e já achar daqui um, dois, três meses. Então, pra você que tá planejando uma viagem daqui um ano, às vezes um pouco menos, mas tipo assim, no mínimo de seis meses pra frente, talvez pra você seja uma boa ideia você fechar o pacote por lá. Outra coisa, você não escolhe o hotel. O hotel, eles falam lá, vai ser um hotel três estrelas. E você fica sabendo aí na hora da sua viagem. Você não fica sabendo, você não consegue escolher o hotel, você não escolhe companhia aérea. Então, você vai com o que tem. No que eles te mandaram lá, você vai. Outro ponto, além de você ir com o que tem da data ser distante, não tem uma data fixa. Como assim não tem uma data fixa? Você vai escolher três datas, com um período aí de uma data, entre uma data e outra, um período de cinco dias aí de distância de uma data e outra. E aí, quando faltar 45 dias pra viagem, ele vai falar, ó, tal dia você vai viajar. É, então você tem que ter assim uma agenda muito flexível ou pegar, sei lá, em maio eu vou estar de férias. Então, pegar aquele mês inteiro e mandar as três datas daquele decorrer daquele mês. E aí, você sabe que a qualquer momento você pode estar indo viajar. Então, a pessoa tem que ter uma agenda bem flexível pra poder ir com eles, porque eles não te garantem data. E se eles não mandarem a data, né? Eu já vi gente que não mandou a data. Eu já vi várias pessoas falando que aconteceu várias coisas. O que eu quero deixar esse ponto pra vocês. Gente, qualquer empresa, qualquer agência pode ocorrer de ter falhas, pode ocorrer de não dar certo. Isso não é exclusivo de uma empresa ou outra, tá? Então, pode acontecer. Mas pelo que eu conversei com o pessoal que acabou dando algum erro, acabou dando alguma coisa não dando certo, né? Tudo foi reembolsado ou acabou sendo resolvido no final. Então, sim, é uma opção segura, tem as suas desvantagens, mas aí vai de cada um. Às vezes não é bom pra mim, mas é bom pra você e vice-versa. Então, se você tem uma agenda flexível, eles também facilitam no pagamento, você pode pagar em boleto, não precisa ter cartão de crédito. Só que até a data da sua viagem, o boleto já tem que estar tudo quitado. Então, aí, dependendo de quantas vezes você vai fazer, como as viagens são distantes, dá tempo de você pagar. Então, essa é uma opção bacana também. Eu quero saber de você. Qual a sua opinião? Você iria viajar? Você compraria um pacote pelo Hotel Urbano, pela Urb ou não? Fala aqui pra mim nos comentários. Também vou deixar um link aqui do site da Urb pra vocês darem uma olhadinha nos pacotes, veem valores, veem as datas e vê aí se é válido pra você ou não. Muito obrigada por ter ficado até o final desse vídeo. Um beijo e até a próxima.